Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Érica e Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Érica. Nós somos professores de inglês, trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de recusar um convite para sair. Let's get started! Repita as frases em inglês. Desculpe, não posso. Desculpe, mas tenho outros planos. Receio que já tenha outros planos. Não, não tenho vontade de sair. No, I don't feel like going out. Prefiro ficar aqui hoje à noite. I'd rather stay in tonight. Não, eu estou muito cansada para sair. No, I'm too tired to go out. Eu estou muito ocupada. I'm too busy. Estou um pouco ocupada. I'm a little busy. Eu tenho muito trabalho a fazer. I have too much work to do. Estou um pouco ocupada no momento. I'm a little busy at the moment. Eu quero estudar. I want to study. Exceptional! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de estar lá aqui no vídeo, de assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Estou um pouco ocupada no vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL